O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de cinco anos de fundação foi aprovado no início do mês e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou dois parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Estão na pauta também sete vetos ao projeto do novo Código de Processo Civil. Três artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter uma ação individual em coletiva, como, por exemplo, ações contra planos de saúde. A justificativa do veto é que, da forma como foi escrito, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo.